Pois é, a gente hoje vive um tempo tão estranho, tão diferente, que é quando a pessoa faz o certo, a gente acaba tendo que exaltar, porque muitas vezes isso aí não é a regra. Deveria ser, mas muitas vezes não é. Pois é, olha a história. A gente está aqui no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. O que aconteceu? O menininho aqui, o Arthur, de férias, estava de rolê aqui. Com a bike, andando de bicicleta aqui pelas ruas do bairro. Só que a gente sabe, a gente que andou de bicicleta muito, eu andei muito de bicicleta de Monarcão Velho, lá na Campininha, há uns 20 anos atrás, a gente sabe que a bicicleta cai, a corrente, de vez em quando. E aí, ele foi, estava ali na bicicletinha, caiu a corrente, ele parou ali para tentar arrumar, tentar voltar a corrente para o lugar. E aí, esses meninos de hoje em dia, eles têm celular, adoram o celular. Eles adoram o celular, para jogar, brincar, assistir ali os desenhos, a coiserada toda no YouTube, aquela coisa toda. E aí, ele deixou o celular no chão. Tinha ganhado o celular da mãe dele, coisa de um ano aí já. Deixou o celular no chão, ali na inocência, enquanto trocava. Nisso, ele foi, pegou a bicicleta e saiu. O celular ficou no chão, não é mesmo? Ficou no chão o celular. E aí, ele pegou e foi embora. Quando ele voltou, o celular não estava mais, não é mesmo? O celular não estava. Você deixou no chão e o que aconteceu? O celular foi para 10 minutos, quando eu fui voltar, não tinha mais o celular, não estava mais na calçada. E aí, o celular não estava lá mais. Provavelmente, alguém passou e pegou. Como é que vocês viram que alguém tinha pego? Olha, eu estava muito preocupado com o meu celular, porque, sei lá, caro, 1.600 conto. E ele deu a ideia de a gente olhar nas câmeras. Ele quem? Esse é o Nicolas. Quantos anos? Nove. Nove anos. Um menino é esperto. Esse menino que acha que vai entrar para a polícia. Ele deu a ideia de olhar nas câmeras. Aí, que fomos pegar lá as câmeras, aí olhamos e vimos. Aí, vocês viram quem tinha pego o celular ali. E aí, ficou nessa labuta, de ontem para hoje, tentando reaver o aparelho. Aí, hoje, graças a Deus, estava vindo aqui na porta. Aí, o homem estava passando. Fui na hora que eu olhei. Aí, você reconheceu ele? Reconheci ele, pelo cabelo, por tudo. E o que você falou? Falei, moço, foi você que achou um celular, a Regenat 8, da Capinha Azul. Ele falou, foi sim. Aí, falou lá, eu falei, moço, por favor, você pode me devolver. Aí, ele falou, posso sim, vamos lá em casa. Foi super gentil comigo, graças a Deus. E aí, você pegou o celular? Peguei, graças a Deus, está aqui. É bom, né? Se você fizesse, se você estivesse na condição contrária, se você tivesse encontrado um celular na rua, mais caro que o seu ainda, o que você faria? Você devolveria para a pessoa? Primeiro, eu procurava o dono, tudo certinho, devolveria. Com certeza, né? Com certeza. Está feliz? Estou, graças a Deus. E os garotões estão aqui, curtindo as férias. Agora, presta atenção, hein? Fica com o sinal ligado aí. A gente pode largar as coisas em qualquer lugar não, viu? É isso aí, Silvia. Então, é isso aí. A pessoa encontrou o celular e aí o menininho veio ele aqui e falou, não, certinho, está guardadinho, está lá em casa, vamos buscar. Devolveu para ele e a investigação foi encerrada. A investigação conduzida pelo Arthur e pelo Nicolas, essa galera aqui que está de férias.